Eu sou da quebrada dos cone, das bermas da ciclone Do lugar que os moleques bagaça com os firestone Sem não, sem danone, aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu Opala de Corleone Não conheci o crime, mas fugia dos homens Às vezes eu atrapaço assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem Malinqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem, a quebra da prisone Mas no fone toca pó de mala e toca bone Não contei com a sorte, não respeitei meu nome Nem sonhei com a rama e pra queimar pneu no shopping Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo, insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo Deu bom Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite virar dia Chama na gíria Sou gangueiragem pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa do Serão na linha É lembrar tempo bom, som das antigas Baralho é o dominó, junta a família Problemas e gopro, essa é a vida Bem complicado, cheio de nada Aqui com tantas vagas abertas pra uma ressaca Aqui não quero nada Mas sinto falta de elas em alta De formas ilimitadas Vem como facas Falei pra você que os moleque é problema, pai Juntar no bolinho, desenrolar na cena, caralho Pra rua de agora, bagulho de cinema, pai Sei que todo esforço gera recompensa, tem Tá grave, não está tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo Deu bom